Estamos aqui em São José do Belmonte, Pernambuco. Estamos aqui no pontal da cidade. Estou aqui para mostrar para vocês a terra da Pedra do Reino, a chegada da cidade. Aqui a gente tem o mural de Adriano Suassuna, o grande Adriano Suassuna. As obras de arte dele. Aqui a gente está seguindo. Pela PE 430. Um quebra-mola. Outro quebra-mola. A placa que seja bem-vindo à terra da Pedra do Reino. Aí eu tenho para falar para vocês que São José do Belmonte é uma cidade com uma população de 34.100 pessoas, segundo o IBGE. Ela fica localizada a 472 quilômetros de Recife, da capital, que dá em torno de 6 horas de viagem. Ela fica também localizada entre duas cidades, que é Serra Talhada e Salgueiro. Ela fica em uma distância de 60 quilômetros, uma hora de viagem de Serra Talhada. E fica em uma distância de 84 quilômetros de Salgueiro, que dá uma hora e 10 minutos de carro. Aí tem população aqui, os comerciantes, as pessoas que vai também até Serra Talhada, até Salgueiro para se abastecer. Se abastecer não é porque aqui tem, às vezes tem a opção de ter mais, comprar mais barato. Tem médico também que não tem aqui, em São José do Augusto Médico, que não tem aqui. Mas tem Serra, tem Salgueiro, que é uma cidade maior, uma população maior. Existe ônibus e existe lotação, que leva o pessoal e traz nessas duas cidades. E também, nessa BR-430, você vai até o Juazeiro do Norte também, que é o Juazeiro do Padre Cícero. Que fica em uma distância de 131 quilômetros. Dá uma hora e 50 minutos de carro, de viagem, daqui para lá. São José do Belmonte, Pernambuco. Aqui do lado direito, tem construído um castelo. Depois a gente dá uma volta aqui, para me mostrar a vocês. Vamos seguindo em frente para o centro. Aqui do lado direito é o castelo. É o castelo armorial. Depois a gente dá uma volta aqui. É um dos pontos turísticos de São José do Belmonte. Estamos entrando aqui. Lembrar a vocês que hoje está tudo fechado, porque é domingo. O comércio se encontra fechado. Aqui já é o centro, onde fica localizado o comércio da cidade. E é o centro. O que é o centro é o centro. Aqui uma praça do lado esquerdo Um sinal muito bonito Aqui em frente pousada Aqui Outra praça Também muito bonita Bem cuidada Aqui em frente Fica localizado A igreja matriz Que é a igreja de São José A igreja católica Muito bonita também Aqui a praça Essa praça é muito bonita Ela toda alvorizada Bem cuidada Limpa E aí E aí E aí São José do Belmonte também é uma das cidades que fica na divisa de Pernambuco, né? São José do Belmonte fica na divisa do estado de Pernambuco com o estado do Ceará. São José do Belmonte aqui também fica outra praça. Muito bonita também. Muito bem cuidado a praça. Aí temos uma pousada em frente. A pessoa que vem passar aqui fica hospedada nessa pousada, né? Aqui em frente nós voltamos pro centro comercial. Centro comercial. Aqui à direita fica o mercado público. Centro de abastecimento de São José do Belmonte. Centro de abastecimento de São José do Belmonte. Mais aqui na frente a gente volta pra P.E. 430 novamente. A gente saiu da P.E. 430 entrando pra o centro de São José do Belmonte e retornando de novo pra P.E. 430. Se a gente seguir aqui em frente, a gente vai pro Juazeiro do Norte que fica a 131 km daqui de São José do Belmonte. Fica em torno de 1 hora e 48 minutos a viagem. Aqui, como prometido, estamos de volta aqui pra mostrar o castelo. Castelo do Belmonte. Castelo Memorial. Hoje não está aberto pra visita. Mas é uma coisa bonita de se ver. de São José do Belmonte. . Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto